Música Republicanos e Republicanas de todo o Brasil, caminhamos para o fim de mais um ano no Parlamento. E, mesmo com os desafios da pandemia, fechamos mais um ciclo com saldo positivo. Cumprindo o meu dever legislativo, fico feliz em saber que o Natal das Famílias será melhor. Com a aprovação do Auxílio Brasil, mais pessoas terão comida na mesa. Em substituição ao Bolsa Família, o Auxílio Brasil chega com diversas melhorias. O valor do benefício, que já teve a primeira parcela paga, foi reajustado. E, com a promulgação da PEC dos Precatórios, o valor foi de, no mínimo, R$ 400 por família. Tenho certeza que esse reajuste será de grande ajuda para as mais de 17 milhões de famílias atendidas. Que esse Natal seja marcado pela esperança de tempos melhores e que a alegria venha habitar em cada lar brasileiro. Desejo a todos um Feliz Natal. Aos aí Legenda Adriana Zanotto